ZYA256, TV em Tempo, uma emissora afiliada ao SBT. Menina de 15 anos morre depois de ser atingida com um tiro de bala perdida na cabeça. É o segundo caso em menos de um mês em Manaus. Déficit de hidrantes em Manaus preocupa comerciantes e abre discussão entre bombeiros e a concessionária de águas. Quando se fala de espaço público, a gente não tem uma legislação específica. O que acontece aí em grandes incêndios seria, por exemplo, a gente está aqui na frente de uma universidade, você utilizar o registro de recalque para reabastecer uma viatura do Corpo de Bombeiros. Crimes cibernéticos crescem 23% no ano passado. O número pode dobrar em 2020. Os criminosos trabalham para conquistar a confiança da vítima em menos de uma hora ou até mesmo por anos, até conseguirem aquilo que almejam. A Arena da Amazônia fecha as portas em fevereiro para a manutenção do gramado. E as informações ao vivo com detalhes de um baile de carnaval da terceira idade. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, muito boa noite para você. Manaus está com déficit de hidrantes aqui na cidade. Os equipamentos são essenciais para auxiliar no combate aos incêndios. O pior é que nenhum órgão público assume a responsabilidade pela instalação dos equipamentos. Cenas de desespero e prejuízo. De acordo com dados do Corpo de Bombeiros do Amazonas, na capital são 170 hidrantes, sendo 140 públicos e 30 privados. Do total de equipamentos públicos, 22 estão sem condições de uso, devido à vazão e à pressão da água recomendável. Carlos relembra o momento. Ele foi uma das pessoas que perdeu a casa na tragédia. A água não foi suficiente, né? Porque se tivesse água mesmo na hora que chegava, não tinha queimado essa minha casa, não. O déficit de hidrantes não é uma novidade e se estende por anos. Hoje, são 184 hidrantes cadastrados em operação. Parte deles, aproximadamente 30, são da iniciativa privada. De acordo com o último estudo de necessidade, feito em 2012 visando a demanda da Copa do Mundo de 2014, Manaus precisava de 280 equipamentos do gênero. O compromisso firmado na época era de que este número seria atingido em 2014. Mas isso foi só mais uma promessa para a Copa, que não foi cumprida. E por que a promessa não foi cumprida? Quem é o responsável pela instalação destes equipamentos? O Corpo de Bombeiros diz que a instalação de hidrantes é missão da concessionária Águas de Manaus, que, por sua vez, diz não ter nada a ver com isso. Quando se fala de espaço público, a gente não tem uma legislação específica. O que acontece aí em grandes incêndios seria, por exemplo, a gente está aqui na frente de uma universidade, você utilizar o registro de recalque para reabastecer uma viatura do Corpo de Bombeiros. Você se sente segura? Não, porque nesse caso aconteceu um incêndio, né, e de repente precisar, não se sabe se vai funcionar. Eu vi uma vez esse hidrante ser usado, que foi quando pegou fogo aqui na esquina. Fora isso, eu só vi abrindo uma vez e a água estava muito suja. Hoje você pode olhar lá que está sem a tampa, né? Só está de beleza lá. Enquanto ninguém assume essa responsabilidade, a população fica à mercê de uma nova tragédia como a que ocorreu em Educandos, principalmente em áreas semelhantes das zonas leste e norte, onde praticamente não existem hidrantes. Fica claro o desentendimento entre as organizações e é preciso que a Câmara Municipal de Manaus implemente uma lei que organize regularmente a situação dos hidrantes. A Organização Mundial de Saúde acaba de decretar emergência global para o surto de infecção respiratória causada pelo novo coronavírus. Em Manaus, o Hospital Delfinazi será a unidade de referência para o tratamento de casos suspeitos. Já são quase 200 mortes na China. O epicentro da doença. Os detalhes você confere agora com o repórter Luiz Rodrigues. Com mais de nove casos diagnosticados aqui no Brasil de suspeitas de coronavírus, o governo do estado do Amazonas, em pronta resposta, criou um comitê de gestão onde será executada ações de prevenção e de controle de epidemias, mesmo sem nenhum caso diagnosticado aqui no estado. O hospital escolhido para fazer esse tipo de ações e também para receber esse tipo de tratamento será o Hospital Delfina Aziz, localizado na Avenida Torquato Tapajós. Vale ressaltar que o coronavírus iniciou na China, onde hoje já passam de 100 casos. Eu volto com você ao estúdio. Luiz, obrigado pelas informações. Os registros de crimes cibernéticos tiveram um aumento de 23% no ano passado. A expectativa é de que esse número dobre este ano. Há oito anos, esta professora conheceu um homem nas redes sociais poucos dias após perder o noivo em um acidente de carro. Ela estava emocionalmente frágil e compartilhou detalhes da vida dela com um amigo virtual, que dizia morar em outro país. Eu sentia que era uma pessoa que realmente eu podia contar, que estava entrando na minha vida e que talvez pudesse, a partir dali, ter alguma coisa. Para alegrar a vítima em um momento de luto, o suposto amigo disse ter enviado presentes à professora, mas que ficaram presos na alfândega. Esse era o começo do golpe. Ele pediu R$ 3 mil emprestados para liberar os presentes. E aí eu peguei, tirei e depositei os R$ 3 mil e tudo. Quando eu recebi o comprovante de depósito, eu perguntei ao rapaz do Banco do Brasil e disse sim, essa agência é de onde? Aí ele disse sim, é São Paulo. Eu, como assim, São Paulo? Ele disse, não, é São Paulo. Segundo a polícia, o principal método usado por essas pessoas é o de convencimento. Os criminosos trabalham para conquistar a confiança da vítima em menos de uma hora, ou até mesmo por anos, até conseguirem aquilo que almejam. E na internet, essa proximidade fica mais fácil. Geralmente as pessoas caem em golpe porque elas são levadas a entregar determinadas informações dela através de convencimento, de ligação, falando no WhatsApp. A gente convence de quem está do outro lado realmente com quem você acha que está falando. No ano passado, mais de 1.600 pessoas foram vítimas de crimes cibernéticos. Os crimes mais comuns foram injúria, difamação, falsa identidade, ameaça e estelionato. As principais reclamações de golpes estão em sites de venda de carros. Por isso, é importante ficar atento. Para confirmar se é você mesmo, eu preciso que você me entregue este código, porque senão a sua publicação vai cair da OLX. E aí, automaticamente, o que o criminoso faz do outro lado? Está instalando o WhatsApp dele. Aí o WhatsApp manda um SMS para o chip real da pessoa. A pessoa olha e dá o código do WhatsApp para ele. Outro alerta são as redes de Wi-Fi públicas. Muitas vezes se tornam portas de entrada para os hackers. Pois é, nunca, mas nunca confiar em quem está do outro lado. É inevitável. Tem muita gente que nunca aprende essa lição, né? Infelizmente. E seguindo com mais assuntos, uma menina de 15 anos morreu depois de ser atingida com um tiro de bala perdida na cabeça. Outras quatro pessoas ficaram feridas. Esse foi mais um tiroteio na cidade, dessa vez na Cachoeirinha. Lívia foi a segunda vítima de bala perdida, morta no mês de janeiro. No velório, familiares e amigos compartilhavam sentimentos de tristeza, dor e revolta. É de muita revolta, né? Porque ela tinha apenas 16 anos, tinha uma vida toda pela frente e foi interrompida por conta de negligência. Lívia Leite Pontes, de 16 anos, foi velada na igreja que frequentava com a família desde criança. A pastora recordou a alegria da estudante. Era aquele tipo de pessoa que, se tivesse um lugar triste onde ela chegava, a alegria chegava junto. Lívia foi morta por uma bala perdida na cabeça. O assassinato aconteceu na rua Marquês de Silveira, no bairro Cachoeirinha, zona sul de Manaus. De acordo com informações de testemunhas, um homem estava pinchando a sigla de uma facção criminosa no muro desta quadra. Quando um carro, que passava mais de uma vez, inclusive, nesta avenida, parou, alguns homens desceram do veículo e começaram a atirar contra o rapaz. Ele saiu correndo para tentar se proteger, só que ele foi em direção àquele bar, que estava cheio de pessoas se protegendo da chuva. Foi nesse momento que Lívia e mais três pessoas foram atingidas. A Secretaria de Segurança Pública emitiu um comunicado em que coloca entre as vítimas Caílson Rodrigues de Lima, o segundo sargento Anderson Angelim da Silva e o suposto alvo dos criminosos, Tiago Gomes da Silva. Os atiradores ainda não foram identificados. A Polícia Civil segue investigando o caso. Pois é, né? E a gente ainda não tem notícias de quem foram os assassinos do Renan, de 10 anos, que também foi morto em um tiroteio. Ele estava na rua brincando e acabou sendo atingido por uma bala perdida, né? E a seguir, nós vamos mostrar a denúncia dos sindicatos de saúde que apontam o risco de contaminação radiológica em unidades de saúde do Estado. Esse é um caso grave que mostramos daqui a pouco, depois do intervalo, agora 18 horas e 28 minutos.